Música Brindema Notícias, nós estamos aqui com o Fábio, ele que é da equipe Shigeo-san, é isso mesmo? Isso mesmo, Shigeo-san Shigeo-san parece um negócio ninja, um negócio diferenciado, mas não tem nada a ver, tem a ver com Shigeo-san, é o ninja da pesca Não, não, é o meu pai Ah sim, é uma homenagem a seu pai Tá certo, tá certo O Fábio, fala pra gente aqui, a importância de um evento como esse pra pesca esportiva, tanto a nível Paraná quanto a nível Brasil Eu acho muito importante, principalmente pela prática da pesca esportiva, do pegue e solte essa consciência que o pessoal tem que ter De estar preservando cada vez mais a nossa represa, que é maravilhosa e tem muito potencial de pesca É um ótimo lazer né E o que você diria pra aquela pessoa que tipo assim, tem vontade, mas não desencosta as costas do sofá de jeito nenhum, tem aquela preguicinha do Domingão Ah, levanta essa bunda daí e vem pescar com a gente né E a pescaria foi boa? Foi boa, fechamos a cota, estamos na dúvida se a gente vai conseguir chegar e pegar um troféuzinho ali, mas estamos na esperança É importante o troféu, mas o importante é a participação? Sim, com certeza É muito bom participar disso tudo aí, encontrar os amigos, ver o 1º de maio também colaborando com tudo né A equipe de vocês é da onde? Nós, aqui eu sou de Londrina, um é de Cornélio e o outro é de Uraí Nossa, a equipe é diversificada, cada um numa cidade diferente? Cada um numa cidade diferente Vocês se juntam direto pra ir pescar ou só esporadicamente? É... A gente direto vem pescar junto e eu conheci o pessoal mais indo pra outras pescarias, fora daqui também Ah tá ok, muito obrigado pela entrevista Obrigado Prendemos notícias, a notícia em primeira mão pra você